E hoje, vamos testar, gente, uns truquinhos de make que rodam aí pela internet, né? Olá, gatinhos e gatinhas! Seja muito bem-vindo, barra, vinda, aula na raia! Aê! Gente, primeira coisa, vamos testar, fazer aquele negócio do garfo pra fazer contorno. E aí, isso daqui, com toda a certeza, não vai entrar no vãozinho do garfo. Então, o que que eu vou fazer? Eu peguei um pincelzinho fino e eu vou tirar isso daqui com o pincel pra poder passar, né? A gente posiciona assim, bem no meinho, assim, no ossinho. Ai, gente, será que vai dar certo isso? E faz assim, ó. Tá, e agora a gente vem um... O que que é isso mesmo? Corretivo, corretivo, gente. Vamos ver com o corretivo aqui agora. Tem cara de que vai dar certo, gente? Cês acham? Não sei não se eu tô achando, hein? Não sei não se eu tô achando, hein? Tá, vamos lá. Eu vou pegar, gente, agora a minha esponja. Eu acho que podia ficar mais forte isso daqui, porque eu achei que ficou fraco. Acho que na hora que eu vou, tipo, espalhar, vou usar a mesma linha que tava, tá? Eu só vou depositar mais produto. Tá, porque esse escuro, gente, a gente usa, né, também pra puxar aqui pra baixo. Porque a ideia é afinar o nariz, né? Então, vamos lá. Minha esponja agora não reparem, tá, gente? Se ela tá suja mesmo. Porque eu usei ela ontem, não lavei. Então, assim, é certo fazer isso? Não, não é. Porém, estou fazendo, tá? E aí a gente vai dar o toque final aqui com o iluminador, né? Aqui assim, ó. Só porque eu quero mesmo, tá, gente? Gente, tá, vamos lá. É, eu acho que afinou sim, tá? Tô dando uma ideia de mais fino. Mas eu achei que afinou mais aqui do que aqui. Porque aqui meu nariz é bem bolotinha. Então, assim, eu costumo dar uma entrada, assim, aqui, sabe? Pra ele fazer uma pontinha, assim. Isso é uma coisa que o garfo, ele não permite, né, a gente fazer esse vãozinho aqui. Então, assim, é legal. Pra quem não tem muita experiência, assim, e tal. Você também vai fazer a primeira marcação. E aí, depois você retoca a marcação da forma como você acha melhor pro seu nariz. Tá, dá certo. Mas, assim, não acho que vale a pena, tá? Caso você já saiba fazer um contorno legal e tal. Eu não acho que vale a pena. Suja um garfo, desnecessariamente, tá? Você vai ter que lavar depois, então, assim. Tá, funciona. Mas eu não achei que valeu. Eu não acho que vale, não. Tá, a próxima. Sabe aquele delineado que tá... Nossa, todo mundo fazendo agora interno, que assim, ó. Eu nem fiz, né? Eu fiz só o delineado normal. Que era pra poder fazer esse com a dica. E, ai, gente, o medo de estragar o meu olho, que está maravilhoso, é grande. Mas vamos fazer, vamos fazer. Você precisa do quê? De um grampo. Um grampo de cabelo, assim, gente. Eu vou bolar. Você vai por bem aqui, ó. Você põe aqui, assim, ó. Bem rentezinho, assim. Aí, o grampo, gente, ele puxa. Ah, vai cair, peraí. Você tem que abrir bem o grampo. Colocar bem lá embaixo. E aí, fazer assim, ó. E aí, o grampo, ele puxa a sua pele. Que deixa mais fácil você fazer o delineado. Teoricamente, mas o meu grampo, ele tá saindo do lugar, gente. Não tô entendendo isso. Peraí. Gente, eu tava bem animada pra essa, mas, assim, eu já tentei colocar esse grampo aqui várias vezes. E não dá certo. Porque, teoricamente, era pra eu deixar ele assim e ele ficar assim, ó. E aí, fica puxadinha a pele aqui. O que facilita a gente vir. Ah, parece que ficou. Ó, achei difícil, hein. Achei difícil, hein. Não achei fácil, não. Ah, tá saindo já. Ele tá escorregando. E ele tá saindo. Aí, aqui, ó. Já não tá puxado direito a pele mais. Olha lá. Ele cai, ó. Ele já não tá segurando nada mais. Não sei, gente. Não sei. Não tô sabendo com esse grampo, não. Poxa. Tava animada pra esse, hein. Hum. Ou então, você tem que fazer muito rápido. Nossa, eu fico biçói isso aqui. Certo. Eu não posso mexer. Se eu mexo a sobrancelha, o olho, ou alguma coisa assim, o grampo sai do lugar. Péssimo. Odiei. Não funciona. Gente, não deu certo. Não consegui. Eu não consegui nem começar. Eu não consegui pôr o grampo. Não sei. Eu não sei se tem que ser um outro tipo de grampo. Ou se eu tô fazendo alguma coisa errada. Se alguém souber, me fala. Porque o grampo não para no lugar. Ou depende do formato do seu nariz. Talvez ele seja um formato que pare. Talvez não. Gente, não consegui. Não deu certo. Gente, eu vou fazer o delineado interno. Mas eu mesma vou fazer, entendeu? Normal. Com a mão mesmo. Aqui no espelhinho, tá, gente? E aí eu mesma vou pegar e vou fazer isso daqui. Aí a gente puxa a pele aqui. Gente, eu nunca fiz delineado interno. Será que vai dar certo? Ai, que bosta, cara. Como é que pode? É uma porcaria, gente. Não sei. Não posso... Gente, será que o meu olho não comporta delineado interno? Não é possível, né, Vanessa? Não é possível. E se eu puxar por aqui assim? Acho que vai dar certo. Nossa, ficou péssimo. Corrível. Gente, não sei fazer. Sinto muito. Nossa, ficou muito ruim. Ai, meu Deus. Vou tirar, gente. Nossa, ficou... Gente do céu. Tenho que aprender a fazer isso. Tá, tirei, gente. Porque eu tinha ficado ridículo demais. Enfim... Ai, tô chateada. Eu vou aprender a fazer esse delineado, gente. Não é possível. Ó, o próximo é com cílios. Sim, cílios. Primeiro, eu vou passar normal aqui nesse lado. Pra gente ver se vai dar diferença mesmo. Uhum, tá aqui meu cílio, né? Ok. Aí, o que que eu vi? Aqui, você põe ele aqui. Fecha. Abre de novo. Aí, você tá vendo essa remelinha que fica aqui, ó? Você vai passar... Gente, o medo disso dá errado. Meu Deus do céu. Você vai passar ela assim. Um cílio. Bastante produto. Aham. Aí, depois você vem com as cerdas e faz assim. Nossa, parece que dá certo. Gente, não acredito que eu vou fazer uma que dá certo. Ah, e amém, glória, glória. Nossa, pelo menos não vai ser um vídeo perdido. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Olha, ficou bem mais forte esse daqui. Ah, gente. Dá certo mesmo. E agora, esse aqui, como é que eu faço pra ficar igual o outro? Passar o quê? Vou fazer assim mesmo, normal de novo. Nossa, parece que eu passei várias camadas. Nossa, amei. É, ficou bem parecido agora, hein? Com duas camadas. Parece que eu passei duas camadas de cílio aqui. De cílio. De máscara aqui. Gente, sim, essa deu certo. Uhum. Eu gostei. Uhum. Essa deu certo. Realmente potencializa a sua máscara se você pegar e passar assim o produto. Faz sentido, né? Porque daí você deposita o produto e depois só espalha. Amei. Uhum. Amei. Resultado final. Não sei fazer delineado interno de forma alguma. E o grampo não para no lugar. Não funcionou. Outra. Do garfo. Até rola, mas não acho que vale a pena. Da máscara de cílio, sim. Boa. Muito boa. E o grampo não para no lugar.